Estamos aqui com o Walter Capanema, certo? Ele vai contar pra gente o que é LGPD. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é a Lei 13.709 de 2018, que ela justamente vai regulamentar como os dados pessoais, os dados que nós temos, os dados que nós produzimos no dia a dia, vão ser devidamente tratados pelas empresas ou pelas pessoas que utilizam. E quando a gente fala de tratamento, a gente fala de coleta, de transferência, de armazenamento, de tudo que as empresas e as pessoas fazem com os nossos dados. E é muita coisa. Isso não tem a ver apenas com o mundo digital, tem a ver também com o mundo físico. E o exemplo clássico que todo mundo se tem em todas as palestras, você vai na farmácia comprar alguma coisa, pede seu CPF, sem motivo, não há necessidade. Então, todo tratamento de dados, ele precisa ser agora pensado nisso, no mundo offline ou no mundo online. Ok. Você acha que a gente está pronto pra isso? Se nós estamos prontos? Olha, com fé, eu vou dizer que nós estaremos prontos um dia. Mas nós sabemos que o brasileiro deixa tudo pra última hora. A lei vai entrar em vigor, salve o melhor juízo, 16 de agosto de 2020. Entrar em vigor significa o seguinte, ela vai começar a valer. A gente vai passar por dois anos, né? Ela foi publicada em 2018. Nós estamos passando dois anos apenas pra acostumar, pra entender a lei e aplicar. Mas eu acho que o brasileiro, só em faltou um mês, é que vai começar a pensar em se adequar à lei. Isso vai trazer problema. Porque a gente precisa ter uma cultura de proteger os dados das pessoas. Ok. Me conta, seu primeiro ano da B-Hack? Não, eu já vim aqui já há quase uns 10 anos. Não sei se tem 10 anos. Oito anos. Esse é o oitavo ano. Olha, eu fui na época da FUMEC, fui em vários lugares, várias coisas. Então eu já faço parte, eu quero parabenizar vocês. Eu acho que vocês têm um dos eventos de mais elite aqui do Brasil, porque as palestras são muito bem feitas, uma qualidade muito boa. Vocês estão de parabéns. Então a gente pode indicar pra galera que quer vir de repente pra 2020 com a gente. Você vai estar aqui com a gente com certeza. Eu recomendo, se Deus quiser. Eu quero estar aqui com vocês. Eu acho que é um trabalho muito bonito. Tanto o Everton e todos vocês estão de parabéns. Acho que foi um evento muito bem organizado, palestras de qualidade. E BH é um lugar maravilhoso também. Ai, que ótimo. Estamos melhorando pra atender melhor. E é uma crescente, né? Então acho que estamos no caminho. Obrigada. Eu agradeço. Obrigado.